Um programa de TV Está falando sobre nós Liga que você vai ver Filmar a gente namorando E o pior que foi gostoso Eu me ver no horário nobre Com você naquele love Nesse fogo do prazer Quando o ibope sobe Faz a gente enlouquecer Só que alguém invadiu Nessa privacidade Andaram nos seguindo Por toda a cidade Só pra tirar a foto De um beijo De um beijo Mas no auge do silêncio De uma madrugada Alguém filmou a gente Numa hora errada Agora está no ar Não tem mais jeito Deixa quem quiser falar Da nossa intimidade Tão querendo a receita Da felicidade Do jeitinho que eu dei pra você Que eu tenho com você Essa cena é proibida Pra menor de idade Tão passando a receita Da felicidade Do jeitinho que eu dei pra você Que eu tenho com você Yeah, 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 yeah Um programa de TV Está falando sobre nós Liga que você vai ver Filmar a gente namorando E o pior que foi gostoso Eu movei no horário nobre Conversei na glória nobre Nesse fogo do prazer Quando o ibope sobe faz a gente enlouquecer Só que alguém invadiu nossa privacidade Andaram nos seguindo por toda a cidade Só pra tirar a foto De um beijo, de um beijo Mas no auge do silêncio de uma madrugada Alguém filmou a gente numa hora errada Agora está no ar, não tem mais jeito Deixa quem quiser falar da nossa intimidade Tão querendo a receita da felicidade Do jeitinho que eu dei pra você Que eu tenho com você Essa cena é proibida pra menor de idade Tão passando a receita da felicidade Do jeitinho que eu dei pra você Que eu tenho com você Deixa quem quiser falar da nossa intimidade Tão querendo a receita da felicidade Do jeitinho que eu dei pra você Que eu tenho com você Essa cena é proibida pra menor de idade Tão passando a receita da felicidade Do jeitinho que eu dei pra você Que eu tenho com você Um programa de TV